Pessoal, olha aqui Cachurona top, vem meu filho Vamos descansar daqui, olha Olha aqui, coisa top Vem Gabriel Vai valendo Vamos na outra lá Ui, filho é fundo Olha aqui, filho é fundo Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Que é f***, rapaz Nossa, que é f*** Tem que ter uma f***, tem que ter uma f*** ali, olha Ali é fundo demais aqui, olha Olha, o que é que você foi Olha aí, gente, que f***, que delícia Bora de novo, vamos lá Bora de novo Gostoso aí, pessoal Top demais, hein É isso aí É isso aí, pessoal Falou Vamos lá de novo, lá